Fala galera, beleza? Bruno Luiz aqui e no vídeo de hoje eu vou listar 10 cursos que foram excluídos da Hotmart. Muita gente falaram que foram excluídos os cursos, mas não disseram quais foram. Eu vou fazer uma lista de 10 aqui pra vocês, pra vocês ficarem cientes dos quais cursos foram excluídos da Hotmart. Um recado muito importante, esse vídeo é apenas informativo, só pra mostrar pra vocês quais cursos foram excluídos. Não tenho nada a ver com as políticas, se atenderam ou não atenderam. Eu não quero chorumelo aqui no meu comentário dizendo, ah, você tá falando mal de algum curso, não tô falando mal de nenhum curso. Eu vou tá só listando aqueles que eu percebi que não estão mais dentro da Hotmart. Antes de eu dar continuidade aqui, ó, se inscreva no canal, deixa aquele like pra gente, pra ajudar aqui a gente, o canal. Ó, top o conteúdo aqui que eu tô passando pra vocês. Ative o sininho das notificações pra você receber os nossos próximos vídeos, a continuação desse assunto que eu vou tá passando aqui pra vocês. Então, bora lá? Primeiro curso que eu vou citar aqui pra vocês é o curso Audiência Certa. Vai tá aqui um banner dele mostrando que ele não está mais disponível dentro da Hotmart. Ele foi pra uma outra plataforma que eu não vou citar aqui pra vocês, que vai ficar pra um próximo vídeo, pra onde esses cursos foram pra você estar procurando, já que vocês gostavam de vender ele. Beleza? Audiência Certa. Não está mais disponível dentro da Hotmart. 2. Remunera 365. Esse curso era um dos cursos mais vendidos dentro da Hotmart. Porém, não está mais disponível dentro da plataforma pra você estar vendendo como afiliado. Ele foi pra uma outra plataforma que eu também vou citar aqui num próximo vídeo pra vocês. 3. MSR. Mude sua rotina. Também não está mais disponível para divulgação e promoção dele dentro da Hotmart. Foi também excluído da Hotmart. Então, ele deve ter ido pra uma outra plataforma. 4. Fórmula do enriquecimento online. Também não está mais disponível dentro da plataforma Hotmart. Era um dos produtos bem quentes dentro da Hotmart. Vivia entre os top 5 mais vendidos da plataforma. Não está mais disponível dentro da Hotmart. Também foi pra uma outra plataforma. 5. Renda Turbo. Também não está mais disponível para divulgação e vendas na Hotmart. Também foi pra uma outra plataforma. Era um produto bem vendido dentro da Hotmart. Também ranqueava entre os mais quentes da plataforma. Não está disponível mais e foi pra uma outra plataforma. 6. Estratégia milionária para afiliados. O famoso EMA. Também não está mais disponível dentro da plataforma da Hotmart. Também foi pra uma outra plataforma. Que a gente vai falar aqui nos próximos vídeos. 7. Método Ato. Esse também saiu da Hotmart. Foi pra uma outra plataforma. Pra uma plataforma nova. Eu não vou citar aqui porque depois eu vou fazer uma listagem desses discursos que saíram da Hotmart. E foram pra uma outra plataforma. Eu vou revelar aqui num próximo vídeo. Pra onde esses produtos foram. Cada um foi pra um lugar. Um foi pra... Deve ter ido pra Monetize. Outro foi pra Enduros. Outro foi pra Ticto. E entre outros. Eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês. 8. Método Método Online. Também não está mais disponível pra divulgação e vendas dentro da Hotmart. 9. Um bem famoso dentro das plataformas é o Robô Milionário. Também não está mais disponível para vendas e promoção dentro da Hotmart. Produto esse que estava entre os mais vendidos dentro da Hotmart. Foi pra uma outra plataforma. E por último, o décimo, o MTA. Método Top Afiliado. Também não está mais disponível para divulgação e promoção e vendas dentro da Hotmart. Pessoal, esses produtos saíram da Hotmart porque não atenderam os requisitos que a Hotmart propôs para eles estarem sendo divulgados dentro da plataforma. Então, não é uma informação do Bruno aqui. É uma informação da Hotmart passou e esses produtos não estão mais sendo divulgados dentro das suas plataformas. Então, se você promovia ou promove esses produtos e não está por dentro dessas novidades, procura lá o contato do produtor para você estar vendo para onde ele foi, para você estar fazendo a divulgação. Eu vou trazer um próximo vídeo aqui mostrando para onde esses produtos foram. E um dos produtos que eu divulgo dentro da Hotmart, que é o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, ele não saiu da Hotmart. Ele permanece, ele atendeu todos os requisitos da plataforma e está em divulgação. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você conhecer esse conteúdo que é de extremo valor. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!